Nesse lugar, gigante e complexo Preciso encontrar o meu amigo Perdido, sozinho Então irei ajudá-la a encontrar o caminho Mas para eu encontrar, preciso caminhar Por esse lugar totalmente devastado Não me sinto sozinha, animatônico Com mal funcionamento, estambagando sem reparo Fazendo que posso prosseguir Estava atrás de você, pega a máscara aqui Um objeto com uma tecnologia diferente Talvez isso me ajude a encontrá-lo no fim Você se desliga e o sistema de segurança Algo dentro desse objeto não pode sair Um coelho flutuante te atrapalhará Tudo bem, eu faço isso sim Pro coelho sair, preciso desligar a segurança Mas no meio do caminho só vai chegar Ai garota, porque é hora de dormir Você me trouxe de volta Preciso que reinicie o meu sistema Só que iniciarei problemas com ele não tive Mas parece que eu vi um corrido de Sun e Moon Foi pra Eclipse Mas fui soltar e bem atentar A tanto que estava o meu olhar De baixo pra cima Vejo o desenho lá Várias dúvidas na minha cabeça Mas devo chegar logo no destino Mas a anomalia não parava de me encontrar E os animatrônicos entravam no caminho E vou pra mim o olho Não é culpa minha Não achei de novo, preciso procurar Mas achei vinte mais de algo Que por aqui está vagabundo Fugindo de presas, entrando em boas casas Seu último sistema de segurança Roxy sabia que você era diferente dos outros Eu tinha esperanças Eu tenho memória suas Do seu dia de aniversário me lembrou Você gostava de bolo de cenoura O que você tá fazendo? Eu sinto muito Mas eu preciso chamar o meu amigo Que estou perdido nesse lugar Depois de uma história contada Ainda preciso tudo desativar Finalmente encontrei o meu amigo Perdido por aqui Você pode me ouvir Eu sou o Gregory Não fuja, Cassie Não consegui fugir a tempo Cassie Esse monstro é muito perigoso Ele pode fugir e destruir tudo Então, eu sinto muito Gregory, não! 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 O peito é tipo O garoto que não pensa no sorto E se desespera e nunca sai na tua vida Por esse dedo tem que haverá desprotegida Para a próxima moída